Sequer os profissionais do ramo podem recitar o nome de todos os partidos políticos jogados no caldeirão da sopa brasileira. Eles superam a marca de 30 e ninguém duvida que chegarão a meia centena em breve. Parece que vale a pena. Em todo caso, repito há anos, na prática só existem duas agremiações muito claras. O partido que está no poder e não quer sair e a turma que está fora e pretende entrar. Quem conhece os bastidores ou analisa com sabedoria sabe que minha teoria é correta. O que se admira é que ainda existe quem se agasta em rixas, brigas e birrinhas por conta da politiquice e por incrível que pareça, ainda há os ingênuos que se decepcionam com os atores de plantão. Olho, olho, como bem lembrou Winston Churchill, a diferença entre a guerra e a política é que na guerra se morre apenas uma vez. Não entro na onda ou na batalha sendo um besta, bobagem fazer inimigos. Os astutos logo entram no acordo e o cabo eleitoral, que briga sem juízo, termina com cara de tacho.